Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje é uma surpresa que Ricardo resolveu fazer pra gente, ele me ligou hoje à tarde, tá um pouquinho escuro mas dá pra vocês verem né? Ele me ligou hoje à tarde e falou pra gente se organizar que ele ia chegar e a gente ia sair. Então eu vou gravar pra vocês essa surpresa que ele está fazendo pra gente. Dudinha tá ali ó. E Lulu tá aqui no cantinho, não tá dando pra ver Lulu, mas ela tá aí. Aí! Quase que deu pra ver. Então meus amores, vamos ver. Amor, dá um spoiler aí o que é mais ou menos, pra onde é. Então meus amores, vamos ver, vamos lá nesse lugar aí, vamos ver que lugar é esse que Ricardo quer levar a gente. Comenta aí embaixo, né? Não adiante o vídeo não, comente aí embaixo, onde você acha que Ricardo levou a gente. Pizzaria, hamburgueria, japonês, onde que vocês acham que Ricardo levou a gente? Não esquece de dar o like, clicar aí muito, 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 muito no gostei, né? Se inscreve no canal, compartilha os vídeos pra gente crescer logo, logo, logo. Eu queria completar 10 mil inscritos antes de acabar o ano. Será que a gente consegue? Me ajudem, por favor, a bater essa meta. Quer dizer, eu já ultrapassei a meta do ano, mas quem sabe, né? Esses 10 mil não chegam logo. Então é isso, meus amores, vamos ver pra onde é que Ricardo vai nos levar. Aproveita pra me seguir também lá no Instagram, porque se você me segue lá, você vai acompanhar em tudo em tempo real. E aí você já vai ver logo antes do vídeo entrar no ar, né? Porque, por exemplo, esse vídeo, eu não sei se vou postar hoje ou se vou postar amanhã. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Onde é? Será que é no Antônio's? Pô, ele tá passando aqui só por passar, é uma pegadinha. Sai aqui no meu Insta também, gente. Vai tá aparecendo aí na tela. E também no like. Isso, like pra cima. Gente, chegamos aqui no Antônio's, mas eu não sei se é uma pegadinha dele não, viu? Vai que é uma trollagem. Vou descer aqui. Você tá ansiosa? Por aqui, venha. Você gosta? Tá bom. Tá bom. Tnapa. Tchau. Tchau, tchau. A Bíblia é a Bíblia e a Bíblia. 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 A Bíblia é 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 a Bíblia e a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia e a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia e a Bíblia é a Bíblia. E você, Lulô, amou? A Bíblia é a Bíblia e a Bíblia é a Bíblia. Tchau!